O caso da manicure, as investigações em torno do caso da manicure. Essas investigações que estão sendo realizadas em relação ao caso do assassinato da manicure Aline Nayara, que ocorreu no mês de julho, julho deste ano. Não está tão longe assim. O principal suspeito foi preso, sabe aonde? Você vai saber agora com o Raimundo Lima. Traz o Raimundo Dassa aí. Raimundo Lima, caso aconteceu, nós registramos, tratamos aqui, como sempre se acompanhou, deu sequência nas investigações. E o principal suspeito estava onde, Raimundo Lima? Escondido em uma fazenda no sul do estado do Pará, Douglas. A polícia acabou efetuando a prisão dele na semana passada, a polícia do estado do Pará. Ele estava lá escondido com um filho nessa fazenda, mas o trabalho policial foi feito e o DHPP está aguardando a chegada desse homem, que segundo as investigações é apontado como autor do assassinato da manicure Aline Nayara, ocorrido no dia 10 de julho passado. E o corpo dela foi encontrado lá na zona sul, ali próximo do Rodoanel. A gente noticiou aqui, o corpo foi recolhido, tinha que ser feito o exame de DNA, a família encontrou a sandália, disse que era dela, mas só os exames poderiam confirmar algo que acabou sendo feito depois. As investigações andaram e, apesar de não se ter testemunho, não ter nada, a polícia acabou localizando o homem que é suspeito de ter praticado esse assassinato. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa em Teresina já pediu a transferência para o Piauí do criminoso apontado como autor do assassinato da manicure Aline Nayara, de 24 anos. Nós solicitamos autorização judicial para recaminhamento ainda, estamos no aguardo da decisão do juiz. O homem, identificado como Demetrios Moraes Gomes, foi preso em uma fazenda no município de Marabá, no sul do Pará. Segundo as investigações da Polícia Civil do Piauí, Demetrios é suspeito de assassinar e queimar a vítima. O corpo de Aline foi encontrado no dia 10 de julho passado, próximo ao Rodoanel de Teresina. Quando aconteceu, nós não levamos a público, mas foi aquela condição que a gente chama de micro-ondas, uma forma bastante cruel. Então mostra, inclusive, até um perfil a gente vê de questão de facção criminosa. A gente vê como comum essa prática de morte cruel. E foi algo que nos trouxe, nos surpreendeu, mas que, de fato, já foi trazido como elemento de facção criminosa. Junto com Demetrios, a polícia prendeu o filho dele, Marcos Moita. Ambos são foragidos dos sistemas prisionais do Piauí e do Maranhão, respectivamente. A polícia concluiu que a manicure foi executada como uma possível queima de arquivo. De acordo com o DHPP, a linha de investigação que está sendo seguida de que a morte da Aline tem uma relação direta com o tráfico de drogas, já que a moça teria envolvimento com o transporte de drogas para facções criminosas. Nós tínhamos essas informações, escolhemos ainda mais através de depoimento, através de viagens realizadas por ela. Ela realizava bastante viagens para fora do Estado. Então a gente tem como um dos elementos lógicos que a questão da motivação do crime é algo que vai ser construído de forma mais precisa no decorrer da investigação, mas o envolvimento com o tráfico é algo que a gente já tem como comprovado. Demetrios e o namorado de Aline, que está preso no Piauí e com quem ela teve o filho, já tinham sido indiciados antes pelo roubo do avião do médico Jacinto Lei, em Teresina, no mês de janeiro do ano passado. O companheiro dela, que inclusive está preso, participou do roubo desse avião, assim como o Demetrios. Então isso tem uma coincidência, mas isso não quer dizer que os dois crimes estejam linkados. Ou seja, era um grupo criminoso com a vasta atuação de delitos e de crimes praticados há bastante tempo. O Demetrios vai ser recambiado para o Estado do Piauí, já que ele era presidiário e teria fugido do sistema prisional da cadeia pública de autos durante aquela tradicional saidinha. E o filho dele, a polícia, aguarda que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão também faça o pedido de prisão, porque ele fugiu de uma unidade prisional do Estado do Maranhão. A polícia, depois da chegada do Demetrios, vai ouvi-lo para saber mais detalhes sobre como este crime foi praticado e qual a verdadeira motivação. Dobras. Obrigado, Raimundo, pela participação. E a polícia segue com a tentativa, tentativa? Claro, claro que vai conseguir a polícia, de chegar aos outros suspeitos, né? Exatamente. Agora, o plano parecia perfeito para ele, não era, Raimundo? Não, vou para o Pará, para a fazenda e tal, me esconder por lá, achando que a polícia não tem metodologia, não tem técnicas de investigação e nem serviço de inteligência para localizá-lo, né, Raimundo? Pois é. Achando que ia prescrever o crime, que ia esquecer e tal. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Raimundo, você imaginou, rapidamente aqui, alguém que vai para um lugar desse, aí diz assim, não, mas eu estou aqui escondido num lugar, ninguém sabe nem que esse lugar existe. Aí, rapaz, passa um mês, dois meses, três meses, e a tendência é você baixar um pouco a guarda, né? Baixa um pouco a guarda, não tem ninguém, ninguém ensinado, ninguém sabe e tal. Aí tem um aniversário. Tem um aniversário. E uma pessoa tira uma foto, não sua, uma foto do bolo de aniversário, que coincidentemente você está lá atrás desse bolo de aniversário. Lá sentado conversando com alguém. Aí você é pego de relance. Pronto, a polícia chega, acabou. Entendeu? Principalmente com divulgação nas redes sociais. Nas redes sociais, não. Nas redes sociais, entendeu? Aqui no coço aconteceu, no coço, né? Prenderam o... Ah, aquela história, do coço, estava foragido, veio curtir o coço. E aí, foto, não falta assim? As câmeras de segurança. Ele passou lá, a câmera detectou, reconhecimento facial. Aí, voltou, ó... Rodou o Brasil todo e caiu nas garras da polícia no coço de Teresina.